Mais uma vez voltamos para falar sobre Xandão, de novo, enquadrando os bolsonaristas. E a bola da vez é que Xandão mandou os bolsonaristas apagarem as fake news. Começou o que eles vão tentar fazer de limpa aí contra as fake news nas vésperas das eleições. Xandão manda bolsonarentos apagarem postagens que ligam PT ao PCC. É uma das fake news prediletas do bolsonarismo. Eu vou trazer para você essa publicação de agora que já deixa pessoas como Carla Zambelli desesperadas. Se você está chegando agora nesse canal que combate diariamente bolsonaristas, seja bem-vindo. Todos os dias temos vídeos. Você pode ajudar no combate nessa reta final se inscrevendo, pregando o dedo no like, comentando, fazendo parte engajada dessa comunidade que não para de crescer. Agora vamos dar uma olhadinha na publicação envolvendo o ministro Xandão e as fake news. Alexandre de Moraes manda bolsonaristas apagarem postagens que ligam Lula ao PCC. Há nítida percepção de que as mentiras divulgadas objetivam de maneira fraudulenta persuadiram o eleitorado. Quem disse isso foi o ministro do terror do Bolsonaro, que já foi atacado por ele essa semana, Xandão. Decisão do ministro Xandão, que comanda o TSE neste recesso, determinou nesse fim de semana que 16 perfis políticos bolsonaristas de capachos do Jabuti Chifrudo retirem das redes sociais publicações que vinculam Lula e o PT ao PCC. O PCC, para você que eventualmente tenha chegado de Marte agora, acho que significa primeiro comando da capital, mas é importante você entender que é uma agroneração, é uma facção criminosa, terrivelmente preocupante, que já alassa o Brasil inteiro. E o caso da morte também, também proibiu a associação do PT e do Lula, a morte do ex-prefeito Celso Daniel, que é outra fake news que ressurge sempre em véspera de eleição. Olha, se o seu relógio não funciona na pontualidade que você deseja, use essa fake news, que de tempo em tempo você sabe que aquele período certinho passou, basta cronometar quando vem de novo essa fake news do Celso Daniel. Isso é um caso que já foi feito até documentário pela Globo, o delegado já depois falou que não tem associação, mas não adianta, sempre volta. Hoje, não só isso, hoje eu escutei mais uma vez de pessoas que não são bolsominions fanáticas, mas que estão iludibriadas por essa corja de que o PT é responsável por essas mortes do Celso Daniel, de que o Adélio Bispo da facada é petista, não é nem que ele é do PSOL, é que ele é petista. Então as pessoas acreditam, as pessoas usam isso inclusive como argumento, e falaram, olha, eu queria até gostar do PT, mas esse negócio do Adélio, sabe? Um petista ter dado uma facada no Bolsonaro, isso foi o que eu escutei hoje. Então é preciso sim o trabalho como o do Diandão e outros tipos de trabalhos também para acabar com essa corja, mitigar essa rádio peão do mal que há deles, né? Os perfis foram de Flávio Bolsonaro, Carlos Zambelli, Hélio Lopes, Otonio de Paula, entre eles, tá? Dez pessoas. Os perfis atingidos são Flávio Bolsonaro, Carlos Zambelli, Hélio Lopes, Otonio de Paula, entre outros, tá? E poderão ser multados em 10 mil reais por dia, caso não apaguem imediatamente esses conteúdos apontados à decisão pelo ministro Xandão, essa representação foi movida pelos advogados do PT, entre eles, Cristiano Zanin e Eugênio Aragão. Trata-se de mais uma contundente decisão do TSE contra o bolsonarismo, nessa campanha em que eles insistem em propagar conteúdos de ódio contra o petismo. Mentiras, descaradas. Por quê? Porque nem sentido faz, nem precisa de investigação pra você saber que, por exemplo, beber demônio e mamadeira de piroca, como foi utilizado na eleição passada, não tem condição. O Xandão disse A nítida percepção de que as mentiras divulgadas objetivam, de maneira fraudulenta, persuadiu o eleitorado a acreditar que um dos pré-candidatos e seu partido, além de terem participação na morte do prefeito Celso Daniel, possuem ligação com o crime organizado, com o fascismo e com o nazismo, tendo ainda igualado a população mais desafortunada ao papel higiênico. Engraçado, ó. Quem tem associação com o fascismo e o nazismo nesse país? Conta pra nós, você aí. O sensacionalismo e a insensata disseminação desse tipo de conteúdo inverídico, com tamanha magnitude, pode vir a comprometer a lisura do processo eleitoral, ferindo valores, princípios e garantias constitucionalmente asseguradas, notadamente a liberdade do voto e o exercício da cidadania. Olha só como a terra plana não gira, ela capota, né? O ministro do STF, alguém bem mais competente, que está antenado e desalienado do bolsonarismo, está dizendo que o simples fato de você enganar a população, mentir sobre associações criminosas com os candidatos, fere o princípio da liberdade ao voto e do exercício da cidadania. Mas a execução de um petista por um bolsonarista em sua festa de aniversário no Foz do Iguaçu, na visão da delegada, que eu não vou nem precisar falar pra você que é bolsonarista, isso não impede a liberdade de voto, isso não compromete a liberdade de voto, né? Não preciso também explicar pra você quem está certo no julgamento. Na decisão, o ministro determinou a remoção dos conteúdos desinformadores, que os responsáveis se abstêm de realizar novas publicações com o mesmo teor, sob pena de multa de 15 mil reais. E a identificação dos responsáveis pelo canal no YouTube, chamados Dr. News Política Brasil 24 e por perfis não identificados nas redes sociais que compartilham as fake news bolsonaristas. A lista completa dos alvos da decisão ainda tem o assessor direto de Bolsonaro no Planalto, Max Moura. Veja os nomes, tá aí, ó. Eu vou ler pra você, porque, olha, são muitos bolsonaristas aqui. Otoni Moura de Paula Júnior, deputado federal, o deputado que foi visitar os irmãos bolsonarentos do petista assassinado em Foz do Iguaçu. J. Pinheiro Toledinho Filho, M.E., uma empresa, que é o Jornal da Cidade Online. José Pinheiro Toledinho Filho, jornalista e editor-chefe do Jornal da Cidade Online. Carlos Eduardo Martins, empresário. Max Guilherme Machado e Moura, assessor do presidente. Flávio Bolsonaro, famoso por suas achadinhas. Carla Zambelli, limpadora de banheiro. Jornal Minas Acontece, Pedro Alencar Zeverdo. Pedro Alencar Zeverdo, sócio-proprietário do jornal. Cláudio Gomes de Carvalho. Hélio Fernando Barbosa Lopes, deputado federal. Junei Gonçalves, empresário. Pessoas responsáveis pelo canal Doutor News, da plataforma do YouTube. Pessoas responsáveis pelo canal Política 24. Pessoas responsáveis pelo perfil Titio 2021, da plataforma Getter. E pessoas responsáveis pelo perfil Zeque Brasil, da plataforma Getter. Xandão, o ministro indicado pelo Temer. É, você tá achando que foi o Lula ou foi a Dilma? Quem fez foi o Temer. Por incrível que foi alguma coisa e tinha que fazer, né? Carla Zambelli, Carla Zambelli. Subiu nas tamancas e começou a apelar com a decisão. Ela é engraçada, né? Quando, porventura, alguém de esquerda divulga algo que passa perto de ser inverídico, ela vem com todas as pedras e paus pra cima. Como já aconteceu várias vezes. Mas quando ela é pega no pulo por decisão judicial, por disseminar fake news, aí... Ah, meu Deus! Tô revoltada. Menina, tô chocada, olha. Quer dizer que não podemos postar informações de delações homologadas pelo próprio STF? PT e ministros do STF podem tudo. Quando o judiciário escolhe um lado, o que será de nós? Aí ela fez essa postagem aqui. Ela se refere aqui, é claro, a essa delação de Marcos Valério, que mencionou isso lá, mas até agora não provou absolutamente nada. E aí? Comenta. Você acha que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi acertada? Ou que o ministro Alexandre de Moraes deveria permitir que a Zambelli e seu grupo divulgassem essas informações, essa associação dada como certeira, ainda que o próprio Marcos Valério tenha recuado de tudo isso e não tenha apresentado nenhuma prova. Comente, deixe a sua opinião. Só não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo das suas redes sociais e continuar acompanhando o canal Rony Telles para combater o bolsonarismo. A gente volta mais tarde. Um abraço. Fui. Fui. Fui.